Música Antenados na Geral está começando mais um dia glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, por isso eu oro para que Deus te abençoe, te guarde muito e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia e te dê a paz. Quero começar o programa de hoje aqui citando Provérbios 16, verso 3, na tradução da Ara, confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos, essa é a mensagem sábia do pai de Provérbios, para que você possa confiar no Senhor e serão estabelecidos, sua vida estará firmada na rocha que é Jesus, vem o vento, sopra a tempestade, não se abalará a sua vida se você colocar teus projetos, teus sons, tua vida, teus passos no caminho do Senhor. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana, para participar do programa de hoje e me ajudar aqui no debate, eu convido ele, que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário André Luiz, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado Pablo, é um prazer estar aqui, pastor Silas Cavalcante, pastor Adriano, telespectadores do Antenados na Geral, estamos aí para contribuir. Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas, purificadoras em paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, muito bom estar aqui, juntamente com nossos queridos debatedores, evangelista André Luiz, pastor Adriano, e é bom estar essas feras aí, porque qualquer coisa eles vão responder aí no meu lugar, as notícias da semana, copiando aí, as notícias estão boas, o negócio está quente aí, está quente, vamos lá. Para participar também, ele que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, Adriano Rocha, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem, graças ao Paz Pablo, evangelista André, pastor Silas, e a todos vocês de casa, um momento de edificação, um momento de crescimento, um momento de Deus para a sua casa, para a sua família. Fique atento aí, tem coisa boa de Deus para você. Vamos lá então, pastores, para a primeira notícia da semana. O pastor Ed Rocha, líder do Pier 49, um movimento de discipulado orgânico no Rio de Janeiro, recentemente fez uma declaração polêmica em relação à liderança ministerial. Você tem que ter a liberdade para confrontar o seu líder em amor, do contrário, você está aprisionado a um sistema de manda e obedece, diz o pastor. Na websérie intitulada Igreja ou Senzala, ele esclarece sua afirmação apresentando a diferença entre confrontar e afrontar. Confrontar é sentar junto e estar frente a frente, conversar, colocar a sua opinião e tentar chegar a um denominador comum. Com muito respeito, é claro. E o certo assunto, Rocha ainda esclarece, dizendo que afronta visa ofender e subjugar. E aí, pastores, o que vocês têm a dizer em relação àquela liderança autoritária, que só ele manda? Até nos bastidores, a gente estava falando aqui com o Adriano, que o Adriano viu um pastor que diz, olha, quem me corrige é Deus. Ninguém me corrige, não. Quem me corrige é Deus. Será que existe isso na igreja? Jesus ensinou isso para o pastor? Rapaz, eu aprendi aí no meio corporativo que o chefe não erra. O chefe se engana, mas não erra, né? É boa, essa é boa. O cara não erra. Assim, eu acho legal. O que ele colocou ali é legal. Penso que, realmente, o pastor, ele não está acima do bem e do mal. Ele não é Deus. Mas o meu medo é, hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de interpretar texto. O meu medo, e fizeram um banner com isso aí, fizeram um banner, né? Toda igreja que você não pode confrontar o seu pastor é uma igreja, uma senzala. Só que alguns estão levando para o lado do extremo de estar querendo, da anarquia, de não querer respeitar e obedecer. O pastor, ele deve, sim, ser reverenciado como uma pessoa que está ali como líder. O pastor, ele tem um diferencial, sim, senão ele não seria pastor. Eu penso que a unção que está sobre ele é diferenciada no sentido da responsabilidade, do amor maior, do compromisso maior. Não só o pastor, qualquer líder. O líder é aquele que estuda enquanto os outros se diverte. O líder é aquele que ora enquanto os outros dormem. Ele tem que ter um preparo maior, ele tem que ter algo maior para passar. Mas ele não está acima do bem e do mal. Eu penso que hoje, graças a Deus, está crescendo o aspecto desse pastoreio compartilhado. Há necessidade de nós dividirmos isso. A centralização, o autoritarismo, ele está ultrapassado até na parte da indústria, na parte das grandes empresas. Não tem mais aquela figura do diretor que manda, que desmanda, que é ele que decide tudo. Hoje se compartilha. Isso aconteceu com o Moisés lá no passado. Moisés sentava lá para julgar a causa daquele povo, milhões de pessoas, milhares de pessoas. E ali o Getro foi lá e deu uma aula de marketing para Moisés, de compartilhamento, de administração, de poder ajudar o povo. Então falou, Moisés, separa uma horária de mil. Digamos que seria ali um diretor, um gerente, um supervisor, num organograma de uma empresa. Então, o pastor, acho que ele pode sim ser confrontado, ele pode ser questionado nos seus aspectos. Ao ver, ele não tem que ser alguém que o pastor fala, ó, isso aqui... Tem pastor que é assim, ó, isso aqui é verde, né? E a pessoa tem que acreditar que é verde. Mas não é verde, é vermelho. Ó, pastor, isso aí não é verde, é vermelho. Então, esse aspecto do diálogo, agora, sempre no amor, ele coloca isso aí muito bem, no amor, com respeito, né? Não afrontar, mas confrontar aquele aspecto ali. Não vejo nada demais, meu medo é a interpretação errada. Ele falou ali sobre confronto e afronta, é exatamente isso, né? Eu acho que o equilíbrio, uma coisa é confrontar. E o pastor tem que aprender a lidar com a ideia contrária. Ele tem que aprender, até para ele crescer, né? Ele está em processo de crescimento, todo mundo está aqui em processo de crescimento. Porque existe um coronelismo muito forte ainda nos dias de hoje. E algumas comunidades que consideram uma liderança episcopal, onde o pastor é quase que um papa, é infalível. Porque a nossa herança é católica também, né? Até na nossa estrutura eclesiástica, onde tem um líder, um cabeça. Mas você vai ver ali em Atos, você vai ver que existem os bereanos, né? Em Atos 17, que eles, Paulo pregando ali, eles analisando, peraí, vamos ver se está de acordo mesmo. Então, se Paulo tivesse errado, eles iam ver nas escrituras se estava de acordo, se estava batendo. A próprio Paulo, você vai ver algumas viagens de Paulo, quem decidia, algumas delas eram a própria igreja. Ele precisava, havia uma comunidade, um comum acordo. Então, uma igreja saudável tem que ter um líder, mas ele não é isolado da comunidade. Ele não é o papa, ele não é a liderança maior que só ele decide sem se comunicar com os demais. Acho que a saúde é você conseguir uma comunidade onde você recebe, às vezes, lidar com a palavra contrária, com o pensamento contrário e trazer ali o bem comum, com sabedoria e sempre com o tempero do amor. É, infelizmente, parte da igreja brasileira existe o despotismo, o nepotismo, o autoritarismo. Porque aquela visão que Deus me chamou, então eu estou sempre correto. Se eu estiver alguma vez errado, significa que Deus não me chamou, a minha unção vai ser questionada. Quando eu falo de autoridade e autoritarismo, eu sempre gosto de usar um exemplo que eu acho que é muito claro. Quando o texto vai falar de Namã, começa a falar de Namã, aí vai dizer, grande, diante do seu senhor, de muito respeito, conceito, fama, dinheiro, obviamente, uma grande liderança. Ele vai, toda aquela história, vence a guerra, a menina vem, ele fica leproso, ele vai até o profeta, chega lá, o profeta diz, mergulha sete vezes e diz não. E ele tem um obreiro, ele tem um diácono, ele tem alguém, um escravo, um servo. E o servo vai e fala com ele. O servo não afronta, o servo confronta. E eu sempre digo, olha, esse servo, ele teve muita sabedoria, olha como ele vai falar. Ele não chama nem ele pelo nome. Ele diz, meu pai, meu pai. Ou seja, ele já começa o texto dizendo, olha, eu sei a minha posição, sei a sua posição. Eu sei que eu estou debaixo da sua autoridade. Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, tu não faria? Por que tu não mergulhas? E aí, Naman vai mudar de ideia e vai mergulhar. Quer dizer, aí é as duas coisas. Primeiro, Naman soube ouvir o servo e o servo não teve medo de falar. Porque se ele também tem medo de falar, Naman voltaria pronto para casa. E se a Naman fosse um tipo de liderança autoritária, déspota, ele ia disciplinar o servo, ia rebaixar de cargo, ia embora leproso. Então, às vezes é preciso você falar com a sua liderança. Se for preciso, você deve falar em respeito, em amor e entender que você está debaixo da autoridade daquela pessoa. Ou seja, você vai sugestionar ela, conversar com ela, mas a decisão é dela. Porque não pode haver anarquia, né? Porque numa igreja, vamos pintar a igreja. Cada um vai querer pintar de uma cor. Se não tiver consenso, alguém vai decidir. Virar um mosaico. Virar um mosaico. Exatamente. E isso a gente está falando em termos de instituição, dentro da instituição. Porque do lado de fora, como é que funciona do lado de fora, Adriano? Porque dentro da instituição tem um líder. Mas a mesma decisão que ele tem do lado de dentro, do lado de fora, também a gente tem que tratar com o mesmo... Como é que funciona? Isso, assim, eu entendo primeiramente, eu vou falar os ministros, né? Eu sei que tem uma galera ouvindo a gente aí. Eu entendo a questão do ministério. Quando eu entendi isso, essa proposta de Deus, esse chamado de Deus, eu entendi que o meu objetivo ali maior era servir a noiva do Senhor. Estava sendo posto numa posição, mas o objetivo central não era me destacar entre eles como maior. Mas alguém que estaria ali para auxiliá-los, conduzi-los no caminho de Cristo. Então eu entendi que o meu objetivo central era ali servir a igreja do Senhor, né? E também falando com a igreja, ela tem que entender que mesmo você se colocando numa questão de humildade, entendendo que o teu trabalho ali é servir a igreja, a igreja tem que entender essa questão que o Silas falou. Alguém que Deus separou para estar ali, para cuidar, alguém que Deus colocou em destaque para servir aquele povo, mas que é um instrumento de Deus e que merece o respeito devido, que merece a honra devida. Eu aprendi também que o líder, ele não dá apenas a ordem, ele vive a ordem que dá. O chefe manda, né? Vai e faz. Então, eu acho que essa questão que o Rocha colocou aí, ele é muito interessante. O povo tem que ter, sim, o direito e a liberdade de chegar e confrontar certas coisas, mas afrontar jamais, porque a mal interpretação disso é o que o Silas falou. O pessoal pode levar e afrontar, entender que, ah, eu posso falar em contrapartida, ou senão eu sou um gidão do Senhor, eu sou quase Deus aqui na Terra e ninguém pode falar. Aquela situação que eu falei aqui em off, camarada, disse que ninguém questionava ele, que ele corrigia a igreja e que quem corrigia ele era Deus, que ele era o profeta de Deus separado. Isso é arrogância, isso é prepotência demais. Dentro da igreja e fora da organização, da instituição igreja, eu acho que os valores devem continuar o mesmo. Um pastor que entende o papel dele e a igreja que entende o papel dela. Que entende, respeita, coloca em primazia em dados momentos, tem ali a submissão ao que aquele homem fala, mas que a vida daquele homem também leva à igreja essa questão de submissão. Porque quando o líder, ele é um líder que parece com Cristo, que luta para parecer com Cristo, automaticamente as pessoas vão chegar até ele e dizer, Rabi, repare que Cristo nunca falou, eu sou mestre, eu sou mestre, mas em dados momentos vão ver homens estudantes da lei, grandes na lei e vão dizer, Rabi. Ou seja, ele não falava que era o líder, mas a vida dele demonstrava que ele era isso e gera respeito, amor. E a gente tem que entender que chefe e liderança são duas coisas diferentes, né? Que às vezes, vocês acham que hoje em dia pode acontecer, ou acontece em alguns lugares, do pastor sentir dono do membro da igreja e, né? Ah, pastor, posso ir na igreja tal? Aí o pastor proíbe dele visitar a igreja tal. Isso pode acontecer? Isso é permitido pela palavra de Deus? O pastor decidir sobre a vida da pessoa? Bem, acho que tem que ter um equilíbrio aí. O pastor não tem autonomia para isso. Mas eu penso que o membro também, ele está debaixo de uma autoridade eclesiástica. Não vamos desmerecer isso. Porque tem membro também que o cara fica pulando, visitando um monte de igrejas, ele mistura. Ele faz um salseiro. Traz um montão de coisa ruim. E é, e às vezes ele traz isso para dentro da igreja, ele quer trazer costumes das outras igrejas. Acaba causando um problema. Então, eu penso assim, as igrejas têm culto três vezes na semana. Aí a pessoa vai, daqui a pouco ele vai visitar outras igrejas. Eu penso que o pastor não tem autoridade para proibir. Mas eu penso também, se aquilo ele começar a trazer problema, o pastor deve chamar a atenção dele. Ele fala, meu filho, olha, aqui já tem culto, aproveita esse dia para descansar, aproveita esse dia para, né, esse dia que não tem culto na sua igreja. Porque ali é a igreja dele, ali é a sua comunidade espiritual. Ele tem um líder espiritual que ele deve obediência, sim. Eu penso que pastor, ele não é dono da ovelha. Mas eu penso que pastor tem discípulo. Eu tenho meus discípulos. Assim como Barnabé tinha discípulo, assim como Paulo tinha discípulo, assim como João Batista tinha discípulo. Você veja que quando Jesus Cristo chega, João Batista já estava com o seu ministério. E veja que Jesus Cristo, ele não atropelou João Batista. Ele respeitou o ministério de João Batista. Ele respeitou a autoridade. Tanto que ele fala, ó, você vai me batizar. Mas como é que eu vou te batizar? Ué, tu é o Cristo, não. Para que se cumpra a profecia e para que não haja um confronto aqui de autoridade. Jesus respeitou. João Batista tinha os discípulos dele. Tanto que mandou lá, enviou. Vai lá, pergunta se ele é o que é realmente o que havia de vir. Fala para ele que os cegos veem, os coxo andam. Então é ele mesmo. Às vezes os membros me ligam. Pastor, tem uma igreja aqui que eu quero visitar. Amado, vai lá, visita. Não tem problema nenhum. Agora, só que hoje em dia tem membros que deixam de ir na sua igreja para visitar a igreja dos outros. Dia de domingo. Obreiros. Eu gostei um dia que teve um obreiro que foi visitar aí uma igreja, no domingo. E o pastor perguntou um presbítero. O pastor falou, cá, o que você está fazendo aqui na minha igreja? Hoje não é o dia de você estar na sua igreja, irmão. Hoje é domingo. Mas ele foi lá, tipo, achando que ia ter uma oportunidade para pregar. E o pastor deu uma cacetada nele. E foi bem feito. Entre aspas. Por quê? Para ele aprender esse princípio. Porque o pastor se dedica. O pastor cuida da ovelha. O pastor ora de madrugada. O pastor sai. O pastor leva, às vezes, uma vida ali de ajuda. E a ovelha não tem a reciprocidade. Age com ingratidão. Então, também, vamos ver o lado do pastor. Vamos ver o lado do pastor também que está ali se dedicando. E chega na hora, a pessoa simplesmente faz o que quer. Vai para onde quer. Não presta obediência. Eu quero ser sincero também. Se essa ovelha também, eu também não quero essa ovelha. Eu acho que essa ovelha está dando problema. Então, agora, aquela ovelha que é obediente. Ah, pastor, vai ter uma consagração de um amigo meu na igreja tal. O senhor me libera. Não é que eu mando. Não, meu amado. Vai lá. É da sua família. Até dia de domingo. Até dia de que tem culto. Agora, isso tem que ser feito com muita tranquilidade. Isso tem que ser feito com muito respeito recíproco entre as pessoas. Eu concordo, engenho e número, com o que o Silas falou. Só vou fazer um adendo na questão do exagero que acontece. Geralmente, igrejas que não têm Bíblia, não têm equilíbrio. Onde, realmente, há uma doutrina de honra excessiva. Onde o pastor decide com quem a pessoa vai casar, se vai casar, se não vai casar. Se vai namorar, se não vai namorar. Onde trabalha, se vem de casa, se não vem de casa. Sabe? Exatamente. Questões a um domínio. O cara que é o guru para poder guiar algo. A pessoa é obrigada a levar presente no aniversário. É obrigada a levar valores. Existe esse tipo de igreja. Tem igreja que até limpar a casa do pastor, as obreiras vão. Eu tive uma situação onde houve uma festa na casa do pastor. Uma coisa pessoal. E o pastor obrigou os obreiros a fazer o buffet lá. Trabalhar lá. Se fosse voluntário, é outra coisa. É diferente. É diferente. Vamos lá. É diferente. Agora ele obrigou. Quando não obriga, literalmente, você obriga assim. Se você não for, você sabe que você não prega, não canta. É aquela coisa. Só concluindo. O evangelista André Luiz, eu acompanho ele na rede social. É um homem de Deus que eu admiro. Eu admiro porque ele é itinerante, ele prega, ele dá curso, ele dá estudo. Mas ele tem a igreja dele, ele tem o pastor, ele tem uma autoridade espiritual sobre ele. Ele respeita. Hoje estarei na minha casa, estarei na escola dominical. Então, é isso. É uma coisa tranquila. Está de parabéns. Moral. Respeita. Não precisa estar entrando em atrito. Então, tem que respeitar. Maravilha. Vamos para o break. Você que está aí aprendendo e gostando, não sai daí que Antenados volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Sempre orando pela sua vida, desejando toda a sorte de bênção sobre você. Pedindo que Deus te dê crescimento espiritual. Para que você seja sal e luz aonde você for. Então, participe conosco, anotando o telefone que está aí passando aí debaixo da sua telinha. Para que você possa enviar para mim aqui uma pergunta. Sugerir temas para que possamos abordar. Até mesmo gravar um vídeo no WhatsApp. Visita o nosso canal que temos no YouTube. Uma bênção. Dá um curtido, um joinha. Compartilha lá. Os temas dos mais variados. Esse vai para lá também. Importante visitar nossa página no Facebook. Muita gente também curte ali. Compartilha. É edificado com os recortes. Estou colocando ali os bastidores do programa. Para que você possa entender um pouquinho mais sobre o antenado na geral. Estamos no Twitter, no Instagram. Nas mídias sociais aí no Brasil inteiro. Na Oi TV 210. Na 5.1. Na Digital 5.1. Em São Paulo 51.1. Parceria com a Rede Gênesis. É muita bênção. O Evangelho sendo proclamado aí. Pregado no Brasil e no mundo. Pastores, vamos para mais uma segunda notícia aqui. Que eu quero compartilhar com vocês. Olha só. Frequentadores de uma igreja evangélica do bairro São Diogo. Na Serra. Espírito Santo. Foram assaltados durante a realização de um culto. Três criminosos entraram no templo armados e atiraram. Ninguém ficou ferido. E os suspeitos ainda não foram encontrados. Cerca de 100 pessoas participavam do encontro. Quando os bandidos entraram na igreja. E renderam a todos. O pastor Robson Júnior. Estava no gabinete pastoral. Quando ouviu os gritos e barulho. E imediatamente eu vim ver o que estava acontecendo. Quando eu me deparei com o sujeito armado. Que apontou a arma para mim. Contou o pastor. Olha aí. Como é que a gente pode entender? Eu quero dizer. Mil cairão ao teu lado. Dez mil a sua direita. Mas tu não serás atingido. A igreja do Senhor. Não tocarás. Ninguém toca nos ungidos de Deus. E a igreja foi assaltada. Essa teologia que diz que o crente é imbatível. É mágico e vencedor. E que não acontece nada com ele. O carro no furo. O pneu no fura. Ele não pega enfermidade. Ele está. Essa é a teologia da prosperidade. Como é que a gente entende um caso como esse? Pastor André. Essa teologia é mentirosa. A igreja desde o seu início. Ela sofre episódios de violência. Motivos diferentes. Mas episódios de violência. Você vê lá em atos. A perseguição. Os apóstolos apanham. Eles são presos. Estevão é martirizado. E ali ele tem a visão. Ele vê o Cristo. Jesus está olhando para ele. Mas não mandou o anjo. Não impediu. Não fez nada. Ele glorificou a Deus com a sua morte. O seu martírio. Paulo foi apedrejado. Ou seja. E a igreja passou depois. Os Césares. Tortura. Atrocidade. Prisão de Paulo. E aquilo ao invés de ser um motivo de questionar a fé. Era o motivo da fé que foi glorificada. Mas aí quando a teologia passa a ser antropocêntrica. Ou seja, para o meu bem-estar. Quando eu passo a achar que fé é o seu nome de bem-estar. Aí começa isso. Não pode me acontecer nada que me cause mal-estar. Então a verdade é que a igreja, infelizmente, a gente vive num país violento. E a igreja está inserida nesse contexto. Então aqui no Rio acontece muito furto de equipamento. Eu fui à igreja pregar uma vez. Pastor, me perdoa, mas o som hoje está ruim. Porque a semana passada roubaram o som. Dificilmente acontece episódios de assalto em culto e andamento. É um episódio extremo. Geralmente acontece furto. Tanto em igrejas evangélicas quanto católicas. Então a gente não está livre disso. Em alguns momentos Deus vai livrar. Deus vai enviar o seu anjo. Deus vai estender a sua mão. E vai livrar. Vai esconder em outras situações. A gente vai ser alvo de violência. Não tem como rotular. Em tudo é graças. Deus ligou Pedro da prisão ali através da oração das irmãs. Mas Tiago morreu. É, Tiago morreu. Então assim, como é que a gente entende? Como é que o cristão deve entender, Adriano, a situação? Porque a teologia da prosperidade atrapalha um pouquinho na interpretação. Teve um dia que eu contei um testemunho. Não era tristemunho. Tem gente que achou que foi tristemunho. Mas foi testemunho. Porque eu atrasei o pagamento do IPVA do carro. Aí eu fui parar na Blitz. Aí eu apresentei e falei, ó, atrasei. Fui sincero com o cara. Ele falou, vamos rebocar. Eu falei, então reboca. Mas por 500 reais a gente resolve. Aí eu falei, não, não vou pagar aqui, ô Tiais. Eu vou sofrer o dano. Estava errado. Não era para ter saído de carro. Aí eu contei. Mas eu contei no púlpito dizendo que eu não me corrompi. Eu falei que eu estava errado. Ia assumir o erro. Podia rebocar, depois ia pagar o IPVA. Mas eu não ia dar 500 reais para o policial. Aí o outro pastor falou, ah, isso é mau testemunho. O pastor não pode passar por isso. O pastor não pode atrasar. Você não pode falar isso para a igreja. O pastor tem que estar certinho. Eu falei, olha. Então, me rasga a Bíblia. Porque você vai ver. Pastor preso. Apóstolo sacrificado. Sendo perseguido da igreja ali. Hoje em dia, tem esses casos. Você vai ver em igrejas missionárias aí. Os muçulmanos e outros ataques matando todo mundo. E aí? Como é que a gente defende uma teologia dele? Eu acho que tem que ser transparente, sincero. E estamos sujeitos a viver essas aflições. E como é que fica aí os pastores que trabalham para o Estado que está quebrado? Que há cinco meses não recebem. Dez meses não recebem nada. E aí? Uma hora ou outra, o nome de alguns vai entrar naquela longa lista do SPC e Serasa. Então, a gente tem que entender. Fica até difícil falar, né, Silas? Que o André, né? O assunto, o André, com muita autoridade, citou aqui que nós estamos num mundo onde a situação abrangente de violência cresce a cada dia mais e estamos sujeitos a isso. Como diz a minha veinha lá, doença não dá imposto. Acaba dando na gente. Eu mesmo, acabei de encerrar um culto na nossa igreja. fechando o portão. Na época estava aquela moda do suporte, né? Hoje acho que nem vende mais porque a galera está com medo de usar aqui pendurado, né? Aí estou com um celular que tinha acabado de ganhar na época de um amigo. Quando fechou o portão da igreja e virou para a rua, o meliante parado, com uma arma em punho, levou a moto do pregador, que estava só aguardando eu fechar o portão para ir embora, levou o meu celular, colocou a arma de um modo duro, porque eu tentei dar uma bandeadazinha assim, para ele não ver o meu celular. Aí ele sentiu que eu tentei esconder o celular, me cutucou com a arma. Então, será que naquele dia eu estava meio crente ou estava desviado? E Deus pesou a mão. Não, estamos no Rio de Janeiro e o que isso acontece? Alguns dias atrás agora, um pastor morreu numa troca de tiro na comunidade lá do Batomuche, próximo de onde eu moro. Uma guerra ali entre facções criminosas, ele acabando de sair do culto, de um lado estava descendo uma facção, enquanto do lado da igreja dele estava a outra facção, ele foi alvejado no meio. E aí? A violência, ela está crescendo, está abrangente. O Senhor Jesus disse que os dias seriam assim, progressivos à maldade, porque nesse mundo jaz o maligno. Então, a igreja tem que ter maturidade para entender. Não quer dizer que sofremos um momento desse, que estamos longe da vontade de Deus. Até hoje, tem crentes sendo mortos fora do nosso país. Dentro do nosso país, a perseguição já está começando de modo indireto. Daqui a pouco vai crescer, talvez até para o modo físico, porque eu já fui agredido, já me tacaram um saco de urina, já me tacaram ovos podres, eu andando na rua. Pessoa me vendo com a Bíblia, fui acautelado por isso. Já ouvi palavrões dentro de ônibus, após falar dois ou três minutos sobre a palavra do Senhor, que eu costumo ali no BRT, de vez em quando levantar uma palavra de oração, e já fui agredido verbalmente, e às vezes eu senti que se eu continuasse, ela ia virar uma criação física. Então, nós estamos sujeitos a isso, nesse mundo que estamos. Então, a igreja tem que amadurecer para isso aí. Eu lembrei de uma passagem de João 18, quando Jesus foi preso ali no Getsemane. Ele chegou, depois de orar, falou, vamos. Aí, depois, foram prender ele, perguntaram quem era de Jesus, e disse, sou eu. Sabe a coisa da cara limpa, de não dever nada a ninguém, de ser sincero, de ser transparente. O cristão, ele tem que ser transparente em tudo que ele faz. A gente não tem que ter medo dessas situações, né? Isso aí não é pecado, porque o João está em pecado, o fulano está em pecado, não. Faz paz da vida. Estamos sujeitos a viver essas circunstâncias. Então, a gente tem que ensinar para o povo que fé, ele tem a ver mais do que receber ou deixar de receber, que às vezes a pessoa utiliza a fé para receber livramento, para adquirir algumas coisas. Mas fé tem a ver também com grandeza de viver. Grandeza, com altivez de vida. De você enfrentar a realidade de cara. É uma fé que você, não para mudar as circunstâncias, mas ainda que as circunstâncias me sobrevêm, eu vou enfrentar ela com a cabeça erguida, sou eu, vou enfrentar. Não é porque eu sou o filhinho de Deus que eu vou esperar um céu de brigadeiro, um mar de almirantes, aquela coisa do mundo de poliana, o mundo cor-de-rosa, eu sou cristão, nada vai me acontecer, eu estou protegido, blindado, guardado. Não, vou me enfrentar, a fé me dá altivez, me dá grandeza para enfrentar de cara os problemas da minha vida, sem negar o evangelho. Rapaz, o meu sonho era morar numa propaganda de margarina, porque, é, eu queria, porque é perfeita, né, a propaganda de margarina é perfeita. Ou então, numa revista daquela Despertar, eu senti nela, porque ali, aquela família ali, né, aquela coisa linda ali, eu queria morar ali naquela, mas, é, rapaz, esse mundo jaz no marigna. E essa mensagem triunfalista que nós temos visto hoje, pessoas vão para a igreja, o pregador vai, traz aquela mensagem, né, triunfalista, você, meu irmão, a pessoa se sente super homem, ele sai daí, mas quando ele sai, ele vai para a realidade. A mensagem não acrescentou nada, a não ser uma emoção. Olha, aqui o pastor Antônio Carlos Ramos mandou para mim aqui no WhatsApp, vou mandar um abraço aí para o nosso amigo, o pastor Antônio Carlos Ramos, debatedor aqui também do antenado, ele botou aqui, ó, traficante, fecha igreja evangélica, envia a mão. Minha mão é grande em Porto Alegre, eu estive lá pregando, fazendo missões lá, expulsa três famílias de missionários e coloca fogo na sua casa. O vídeo está no YouTube, o vídeo está aqui no YouTube, para qualquer um ver. Quer dizer, até isso aqui, já confronta aquele aspecto que aqui no Rio de Janeiro, alguns traficantes mandam fechar centros espíritas, né, porque eles querem. Aí até o jornal O Dia, uma época atrás aí, fez uma reportagem leviana associando que pastores incentivavam, mandavam os traficantes proibirem a prática ali das religiosidades africanas. Isso não existe, isso é mentira, pastor nenhum manda fazer isso. Então, mostra que a perseguição religiosa é pra todo mundo. Todos nós, seja as religiões de matriz africana, seja a religião católica, budista, o que for, todos nós sofremos. Só que, quando tem esse dia, dia do combate à intolerância religiosa, até mudei um pouquinho a temática, aí só associam as religiões de matriz africana. Nós, evangélicos, somos perseguidos. O pastor Adriano acabou de falar aí agora. Nós, evangélicos, também sofremos assaltos, as igrejas têm sido arrombadas pra poder roubar equipamento de som pra fazer aí outras coisas. Infelizmente, tem até pastores também que compram, né, eu não compro nada, meu irmão, só compro na loja, na internet, pode chegar o som mais bonito. Pastor, uma benção, olha, uma benção, uma benção, meu irmão, não tem nota fiscal, não tem procedência, você fica com a sua benção. Então, nós somos suscetíveis a isso. Podemos passar por isso, o nosso carro quebra, nós ficamos doentes. Eu tive agora há 15 dias que eu fiquei praticamente sem a igreja, peguei uma gripe forte, minha voz praticamente sumiu, agora que eu tô ainda, você pode ver que a minha voz ainda tá fanha. Então, é chover no molhado, ficar discutindo isso aí, achando que o crente não vai passar por isso. Vai passar sim, porque Deus não prometeu um evangelho perfeito na terra, Deus prometeu um céu perfeito. No céu, como diz aquele hino da harpa, né, no céu não entra pecado, não há fadiga, tristeza nem dor. Então, o céu é perfeito, aqui não. Então, estamos do jeito, eu lembrei de uma história que tem, nós temos 20 igrejas lá no Fortaleza, Vale de Benção, mandar até um beijo pro povo do Nordeste aí, pastor Leonan, pastora da Arcelira, beijo grande pra família Vale de Benção. Eles tinham uma igreja lá, que o obreiro foi subir no terraço, tinha um colchão lá, lá em cima, no colchão, que eles sabiam de quem era. Aí depois foram descobrir pelas câmeras que tinha um bandido que dormia na igreja lá em cima. Ele assaltava durante o dia e ia dormir na igreja. Aí depois que descobriram que o cara tava lá, porque não adianta, é uma instituição, mas estamos sujeitos no mundo a sofrer esses danos. Agora, o grande desafio não é você orar pra que Deus te livre. É o grande desafio a gente ensinar o povo a como lidar com essas circunstâncias, né. Qual é a reação que eu tenho diante delas? Que tipo de fruto eu vou dar? Que tipo de reação eu vou ter? Acho que esse é o mistério da fé. Essa é a maturidade da fé, né, André? É como lidar com as circunstâncias que me sobrevêm. Jesus sofreu violência, né, depois disso o que vai se dizer, né? Ele apanhou, foi escoteado, foi ridicularizado, os profetas sofreram violência, né, não maltratejam os profetas, toquem nos ungidos, ou seja. Agora, como a gente reagir, em primeiro lugar a gente deve evitar ao máximo, né, ser prudente, porque, lógico, o cristão ele deve perdoar, ele deve ser amoroso, compassivo, mas ele também tem que proteger a sua vida, né, então a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que está em um lugar, em uma sociedade violenta, perigosa, então, por exemplo, eu vou pregar em alguns, eu prego em comunidades, prego direto, só que eu não vou com meu GPS e saio lá entrando, eu, se eu não conheço o local, não sei se posso entrar, se não posso, então eu marco alguém lá de fora e entro com quem conhece, ou seja, sempre há um risco, mas é um risco menor, né, eu não ando com meu telefone por aí, eu, distraído, né, como gente, a gente cansa de ver, a pessoa, o cara passa de moto, a pessoa está no mundo da lua, ele dá a volta, vem com a moto, pega o telefone dela de novo, então a gente como cidadão, a gente deve procurar, tomar cuidado, e se sofrer violência, logicamente, usar o aparato do Estado para se defender, quem pode colocar um alarme na sua igreja, coloca, não é, ora, 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 jejua, mas coloca um alarme na igreja. Esse é o mistério. Tem comunidade aí que você tem que saber se é nós ou se é a gente, ainda tem que ter esse negócio aí. E os cuidados, né, poxa, teria até também que contribuir os pastores aí que estão nos ouvindo, a prudência, você que tem uma igreja, talvez no local que a taxa de criminalidade tem crescido, vigiar no horário do culto, ter prudência com as suas ovelhas na hora de retornarem para casa, a gente mesmo, eu moro na faixa de Gaza de Jacarapaguá, a famosa praça seca, a gente tem um tardo para terminar o culto no horário certinho, a preocupação de nossas ovelhas, que a maioria mora nas comunidades ali que são as famosas faixas de Gaza, entender quando alguma delas não podem vir, porque às vezes tem pastor que não entende isso, né, o tiroteio que está comendo, ele quer que a ovelha não ora e passa pelo tiroteio, não, tem que ter vigiado, tem que ter prudência e entender, superar isso aí com fé no Senhor, sabendo que nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Muito bem, vamos para mais um break, um rápido intervalo, tem mais dois blocos, duas notícias aí pela frente, não sai, que Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, sempre quando chegamos aqui no estúdio eu venho de casa pedindo, orando pela sua família, é muito importante que você seja sal e luz aonde você estiver, que você pregue o evangelho, aprenda. Quero mandar um beijo grande aí para o Daniel Barbosa, que também está sempre assistindo conosco aí, um beijo grande Daniel, obrigado aí pela sua participação, sempre recebo mensagens carinhosas de pessoas que saem correndo da sua casa, do seu trabalho para ir para casa para assistir o Antenados, porque tem sido uma bênção, uma escola bíblica, que Deus te abençoe, viu, você que recebe aí a bênção do Antenados na Geral. Vamos lá para mais uma notícia aqui, essa aqui é do jovem Fiuk, Fiuk é o filho do Fábio Júnior, um dos protagonistas de A Força do Querer, novela exibida na Rede Globo, recentemente relatou ele que há alguns jornalistas que não possuem uma religião, minha religião diz ele, minha religião é Deus, não é uma coisa fechada, é uma coisa universal, a gente não sabe o que é direito, mas é uma coisa mágica que engloba todo mundo diz Fiuk. O ator também declarou que apesar de interpretar um personagem supersticioso, não faz nenhum tipo de ritual antes de entrar em cena. Diz ele, eu faço um aquecimento do corpo, coisas mais para ativar a cabeça, o corpo, eu acho que a vida é energia, eu me cerco de coisas boas, energias boas, princípios legais, eu acredito no amor e tenho muita fé e esperança. Olha aí a declaração dele, como é que a gente pode entender a religião? O que é uma religião? Porque na cabeça desse jovem, ele acha que ele não está apenas uma coisa engessada, uma instituição. Mas ele, pode uma pessoa longe da instituição ter Deus, ser salvo, ser um cristão? Ou para ser cristão, ela tem que estar dentro de uma igreja, de uma instituição, dentro daquela liturgia, daquela comunidade? Como é que a gente entende essa vida de Deus fora da religião? Dá para viver fora da igreja? Como é que a gente entende, André? É, o que o Fiuk, o discurso do Fiuk representa uma religiosidade sem compromisso. A gente vive num país muito religioso, né? Dificilmente alguém que é ateu. Então, muitas pessoas têm esse tipo de religião, onde não há dogma, não há verdade, não há revelação, aonde eu creio num Deus, que eu não sei muito bem quem é, que eu não sei muito bem o que exige de mim, e eu faço algumas coisas para fazer um contato com ele. Então, eu, de vez em quando oro um Pai Nosso, de vez em quando acendo uma vela para o anjo da guarda, de vez em quando recebo um passe, de vez em quando vou lá no monge budista, de vez em quando eu faço alguma coisa. É, e aí eu estou conectado com a, como eu disse aí, com o mágico, com o místico. É, ou seja, não tem compromisso. Agora, lógico, que para ser cristão, o nome já diz, tem que estar associado a Cristo. E se tem que estar associado a Cristo, tem que estar associado a revelação do Cristo. E a revelação do Cristo é a Bíblia Sagrada. Então, para ser cristão, você precisa estar ligado à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, então não existe cristão fora da igreja, né? Ou seja, na questão, né, a questão da instituição em si, é a questão de estar ligado com o outro. Porque eu posso não ter CNPJ, posso não ter nem templo e posso ter uma igreja. Ou seja, eu estou num lugar onde não tem uma construção, não tem CNPJ, não tem registro de nada, mas as pessoas estão ali, toda semana elas vão ali e se reúnem e cultuam. Eu estou ligado à igreja. Então, não dá para viver um cristianismo longe disso. Agora, ser religioso, eu posso ser religioso sem estar ligado a um credo específico. Posso ser religioso de uma forma mística, como aqui no Brasil muita gente é, né? Ou seja, a pessoa não tem religião definida ou ela diz que é uma religião, mas na verdade ela é tudo. É, é complicado, né? Porque, assim, acho que muitas pessoas não querem abordar, às vezes, e se declarar religioso em certo credo, em certa visão religiosa, porque ao longo da história, né, essa palavra religião, para muitos tem soado como um teor pejorativo, né? O próprio grande pensador da época aí disse que ela era o ópio do povo, era a droga que dominava a mente. E se mesmo usava de artifício para dizer que o pobre era manipulado por aqueles que tinham um pouquinho mais de inteligência e aproveitava a demência de muitos, a necessidade de muitos, a pobreza de muitos, para enxertar neles uma visão religiosa e dominá-los. Só que a gente sabe, a gente principalmente, que temos a fé voltada ao Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso religare, a nossa religião, aquele que veio para nos ligar de volta a Deus. O pecado quebrou essa aliança e o Senhor Jesus vem para nos levar de volta ao Senhor. Então, como disse o André, é impossível. Alguém que diz que crê em Cristo e não crê na sua palavra e que até crê na palavra, mas não se forma em congregação, porque a palavra leva a isso, a viver em comunidade com o próximo, a se reunir num local determinado para louvar esse Cristo. Então, eu acho que o grande problemática da visão com a palavra religião é que muitos associados a tantas coisas que na história vêm acontecendo, tantos que inventaram tanta coisa, tanta revelação de anjo por aí e as pessoas foram associando essas coisas ruins e se bloquearam agora para ouvir a verdadeira palavra no contexto religião, que é a pessoa de Cristo, que veio para nos religar de volta. Eu sempre faço uso dessa palavra religião para levar as pessoas à conscientização de que Cristo é a religião, que veio nos religar de volta a Deus e nos transformar verdadeiramente. Pastor Silas? É, isso aí do Fiuk, né? Fiuk? Isso aí é um panteísmo, né? É o famoso panteísmo. Tudo é Deus, né? Tudo emana uma transcendência. Esses caras... Eu vou tocar aqui na mangueira, mangueira, ó, Deus mangueira, Deus luz, né? Ventilador, tudo é Deus para os caras. A religião, em certos aspectos, realmente é negativa, né? Religião mata, religião separa, religião destrói. A religião, a religião, né? Nesse aspecto aí... Tiago disse que a verdadeira religião, né? Cuidar das viúvas, dos pobres, é ter zelo pelas pessoas. A religião, ela, quando não é num princípio bíblico, realmente ela é negativa. Foi aquilo que o André falou. A revelação da palavra de Deus nos traz o religare, né? Aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele, né, faz um, usando aí o termo moderno, ele faz um link de novo, nos linka de novo com o céu, abre ali um wi-fi celestial para que tenhamos acesso, né, ao Pai de novo. E essa religião, sim, a religião do perdão, a religião do amor, a religião da compreensão, essa é boa. Mas essa religiosidade que se separa, e Jesus combateu muito os religiosos. A maior briga de Jesus, esses caras eram muito chatos, né? Que aonde Jesus ia, eles ficavam ali só esperando um deslize para pegar Jesus Cristo. E até hoje continua assim, né? Um monte de religiosos. A camisa do evangelista é quadriculada, meu irmão, essa camisa aí não está muito, não é essa camisa floridinha, não sei não, meu irmão, essa camisa hang tank aí e tal. Então, é pastor surfista, o cara como é que é pastor e é surfista? Como é que pode estar associado às duas coisas? Então, isso é muito chato, isso aí é muito chato. Jesus batia nesse escala e batia com vontade. Quando eles ficavam lá querendo confrontar, né? Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas e criar paradoxos. A religião tinha os seus modelos, né? Não pode entrar na casa republicana, não pode entrar, não pode falar com o samaritano, não pode, calma aí, falava com essa mulher samaritana. Então, a religião, quando ela é no princípio bíblico, quando ela traz mudança, transformação, qualidade de vida para a família, ela é saudável. Agora, esse outro lado da religião humanista, a religião transcendental, a religião panteísta, essa religião aí realmente só traz desgraça e problema. Eu vejo que um grande problema também é que tem pessoas que ficam presas à religião no rito, que é o final do processo. O rito é o final do processo. Por exemplo, na ceia, o cara está abrigado o mês inteiro com o irmão, aí na ceia quer trocar cálice. Aí depois continua a mesma coisa. Não está no corpo. É igual ano novo, né? No ano novo todo mundo fica maravilhoso. É, uma mesa. No ano novo é tudo em paz. Então, assim, se o cara quer trocar o cálice, o cara, o cara para trocar o cálice, ele tem que ter uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, que evidencia que aquele rito, aquele final do rito ali está, está, né? Evidenciando aquilo que ele tem vivido. Não é essa coisa assim, ritualística, presa somente ao tempo e espaço, mas ele tem que ter uma vida com Deus, uma vida. Aquele que não é digno de tomar o, comer o pão e o suco de uva, né? Algumas igrejas usam vinho. É o cara que não discerniu o corpo, que não faz parte do corpo, que não convive com o corpo. Então, se a pessoa está ali na igreja, mas não vive com o corpo, ela não está digna de tomar a ceia, porque ela não está ceando com o corpo. Então... O rito sem o espírito é morto. É, o rito sem o espírito é morto. Tem que ter um espírito. É o formalismo. Foi o que eu falava, né? É o formalismo. No sentido formal, religar com Deus e no sentido pejorativo. Então, eu me torno religioso pejorativamente, ou seja, eu estou ligado ao rito, estou ligado ao fazer. Então, eu posso ser ritualista, formalista orando, lendo a Bíblia, participando da ceia. Ou seja, eu estou fazendo o rito, mas o meu espírito não está ali. Eu não estou ali de verdade, não estou ali com o coração. Então, é vazio. Não tem sentido nenhum. Ele falou que não está preso a ritos, não está engessado a sistema, mas nem a gente está engessado a isso, né? Nós estamos aqui para viver o relacionamento familiar que se conclui num ambiente de culto, numa ceia e outras coisas mais, né? Isso. É esse lado da moeda que torna esse assunto tão polêmico entre os não-crentes, entre os incrédulos. Como disse o André, todo mundo aqui no Brasil crê em alguma coisa, né? Então, acho que essa é a problemática da visão religiosa. Acho que esses embates que ao longo do tempo vem acontecendo, esses chatonildos da vida aí, que não entendem a verdadeira proposta do Evangelho, né? Que acabam distanciando o homem daquilo que verdadeiramente o Senhor tem. Como o Silas ressaltou muito bem, o Tiago vai descrever a religião como um ato de amor ao próximo, de se doar alguém como aquele primeiro se doou para nós, que foi o Senhor Jesus. Então, acho que esse é o perigo. Maravilha! Vamos para um break aí, tem mais um bloco pela frente, vamos finalizar com chave de ouro, você não pode perder. Antenados volta já, já! Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana, sempre para edificar a sua vida. Eu digo aqui que um bom pastor, um bom pregador, um bom pregador, um cristão, tem que estar atualizado, tem que ter a Bíblia na mão esquerda, na mão direita, o jornal na mão esquerda, você tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, a gente tem que contextualizar e dialogar com o mundo em que a gente vive. Uma boa teologia, ela tem que dialogar com o seu tempo. Pastores, mais uma notícia aqui, essa aqui é a última para finalizar, que dizem o seguinte, a Igreja Batista da Terra Santa, na cidade de Cameron, Texas, vivenciou uma rara oportunidade de ver-se o amor cristão sendo praticado. O pastor Basílio Montes disse estar obedecendo a Deus quando decidiu doar um de seus rins para Jesus Cerecerês, que é o nome de um membro da sua igreja. Dois anos atrás, quando descobriu que sofria de uma grave doença renal e precisava de um transplante para sobreviver, Cerecerês começou a orar por um doador. O pastor Montes afirma que Deus o orientou para se oferecer. Após o exame, descobriram que eles eram compatíveis. Algo extraordinário e raro nesses casos. Que bacana, né? A doação de um órgão. Eu acho que é um ato de amor ao próximo, independente dele ser pastor, deixando bem claro que isso aí não vai virar regra, né? Por favor. Todos os pastores agora vão ter que, a gente vai levar para esse lado, né? Todos os pastores agora vão ter que doar o rins, o fígado. É um ato bonito, um ato de amor, independente dele ser o pastor. Acho que ele tinha condições, era compatível ali com aquele irmão. Realmente é para ser louvado. Esse verdadeiramente deu a vida pelas ovelhas, né? Tem gente que pega esse... É, esse aí verdadeiramente. Mas tem gente que pega esse texto aí e toda hora escuta isso. Acho que é nos versículos que mais o pastor escuta. Ah, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor... Confundem isso, né? Estou achando que o pastor, por exemplo, se tiver uma bala, vai entrar na frente da bala ou vai dar a vida. Não é assim. É gastar a vida dando auxílio. Dedicando. Jesus, sim, entregou a vida dele literalmente. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até mesmo quando a gente vai numa festa na igreja, o pessoal tem uma ideia. Não, pastor, o senhor primeiro tem que dar para as ovelhas. Mas eu falo, não, meu filho, você está enganado. É ovelha que alimenta pastor, não é pastor que alimenta ovelha. A Bíblia diz que os pastores comem das gorduras da ovelha. Sustentado pela ovelha. O pastor cria ovelha... Olha essa teologia nova aí do Silas, hein? O pastor não está escrito lá que... O sacerdote, o que sustentava o sacerdote? Elas ovelhas, sacrifício. Ele tinha direito àqueles sacerdotes. Os levitas eram alimentados. Os levitas eram sustentados por aquilo ali. Então, às vezes, a ovelha até brinca com isso. Claro que é brincadeira, né, pessoal? Porque, por exemplo, até mesmo no avião, quando há uma descompreensão no avião, você não bota a máscara primeiro na pessoa, na criança. Você bota primeiro em você, para depois você botar na criança. O que eu quero dizer é o seguinte, o pastor precisa estar saudável, o pastor precisa estar bem alimentado para ele cuidar da ovelha. Porque se o pastor se sacrificar somente pela ovelha, no sentido de não se cuidar também, ele vai ter um pastor doente, um pastor problemático, que não vai poder dar uma qualidade melhor de atendimento àquela ovelha. Mas é louvável o que o irmão fez aí. André? Eu não faria, deixando bem claro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. As ovelhas do Silas aí, já sabem. Se vier passando mal, problema do rim, nem peça. Não, ele vai falar que tem problema na vesícula. Se tirar um rim, pode comprometer o restante. Não tem esse problema. Não, é uma atitude extraordinária, né? Acho que o importante é você sempre distrair a essência do fato. Fraternidade, amor, né? Eu acho que a igreja tem que estar preocupada uns com os outros e vendo a necessidade do outro. Ali, no caso, o pastor foi um instrumento para a necessidade daquele mesmo ser suprida. E eu acho que isso que é a essência do fato. Em algumas comunidades, às vezes, acontece de alguém estar padecendo um problema e não ter o apoio necessário, não ter o cuidado necessário, não ter a atenção necessária. Às vezes, a gente mesmo vai cultuar, entra, sai, e às vezes não pergunta alguém, não olha no olho, não abraça, não comunga. Uma atitude que eu acho louvável que algumas igrejas fazem aqui, por exemplo, é reunir o pessoal. Os jovens fazem isso muito para fazer doação de sangue. Aí vão lá no Hemorril, doam o sangue ou doam o tempo para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que estar sempre preocupado com essa questão humanista, né? Como ele citou, da verdadeira religião, cuidar dos órfãos, das viúvas. Ou seja, ele está sempre preocupado com o próximo, com o amor ao próximo, aquilo que eu posso fazer de prático, de real, né? Aqui, no tempo de hoje, não tem nada a ver com teologia da libertação, nem com marxismo, que também é hoje em dia, se tu faz a... Aí também é outro programa. Aí já é outro programa. Mas é muito fundamental a gente pensar nisso. É a prática do evangelho, né? O corpo sem o espírito é morto e a fé sem obras também é morta. Ou seja, há que ter uma demonstração prática, tanto na minha relação com Deus quanto no próximo. Adriano, tem um minutinho? Isso, observando a atitude desse caro pastor, a gente vê que a coluna dorsal da atitude dele é o amor. Então, acho que hoje, talvez, na minha igreja não tenha ninguém que precise de um índice, mas precisa de uma ajuda para virar uma laje, um abraço, um carinho, uma palavra de afeto. Então, isso deve ser observado e colocado em prática. A maior atitude tomada aí é o amor que ele expressou pela ovelha. Maravilha! Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo foi uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve todos os dias, 17 horas, no Atenados, na Geral, Rede Boas Novas. Um beijo grande. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho